Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as coisas que vocês não viram no clipe disco arranhado de Malu Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, como vocês sabem Essa é uma série que eu iniciei recentemente aqui no canal Falando as coisas que vocês não viram dos cantores Recentemente eu trouxe aqui falando sobre a música Cracudo de Thierry Eu também deixei uma enquete aqui na minha comunidade no Youtube Perguntando se vocês queriam primeiro Eu falando sobre as coisas que vocês não viram da música Disco Arranhado de Malu E da música Sequência de Vapo Vapo de Bill do Piseiro E por incrível que pareça, cara Ficou 50% das pessoas que iriam da música de Malu E 50% da música de Bill do Piseiro Então sendo assim, hoje eu resolvi trazer a música de Malu E depois eu vou trazer a música de Bill do Piseiro Comente aqui embaixo se vocês estão ansiosos esperando aí Para mim falar as coisas que vocês não viram de Bill do Piseiro Que eu vou trazer aqui para vocês Cara, é porque esse dia eu estou com muita preguiça de fazer vídeo aqui para o canal Então agora eu vou voltar mesmo focado aqui para trazer vídeo para vocês, beleza? E a primeira coisa que eu selecionei aqui no clipe de Malu Que com certeza vocês não viram Foi logo no 16 segundos Que na frente da carreta está escrito o nome Saldanha Com certeza você não viu esse nome Porque a gente fica tão ansioso logo em ver o clipe Que a gente não olha os mínimos detalhes Então vamos ver aqui um pouco aqui para vocês Outra coisa que você com certeza não viu no clipe de Malu É no 27 segundos Que aparece na frente da camisa do cara o nome TR Bocão Com certeza você não viu esse nome aí na frente da camisa Vamos ver aqui Pois é rapaziada, essa é a segunda coisa aí E isso está no 27 segundos Vocês podem ir lá ver o clipe de Malu Vou deixar o link também na descrição para você ir lá e poder conferir Outra coisa que vocês não viram com certeza no clipe de Malu Foi no 39 segundos Quando a mulher vai fechar a porta dentro da gabine do caminhão Aparece o nome assim Último Dono Com certeza vocês não viram isso Porque esse nome é bem pequeno E assim, se você não parar para analisar Você não consegue ver Então vamos ver aqui um pouco Pois é rapaziada, com certeza você não viu isso Rapaziada, lembrando a todos vocês também que não são inscritos aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Também não se esqueça de comentar aqui qual cantor Qual cantor não Qual clipe que vocês querem que eu traga aqui as coisas que vocês não viram, beleza? Rapaziada, também nesse mesmo ir No 42 segundos A mulher liga a rádio em uma estação de rádio E você sabe que estação foi essa? Duvido muito você saber Foi na estação 98.90 que ela ligou a rádio Eu vou deixar aqui a foto porque só assim vocês vão poder ver Nossa rapaziada, fala a verdade Nem vocês nem viram isso, né? Porque cara, não dá quase nem para ver no clipe Mas se você parar o clipe, você vai ver É só você Eu vou deixar, como eu falei, vou deixar o link aqui do clipe aqui embaixo Que é para você ir lá e ver tudo isso que eu falei E marcar o segundo tudo certinho Porque lá você vai ver tudo melhor também, beleza? Outra coisa que com certeza você não viu no clipe de Malu Foi no 2 minutos e 5 segundos O caminhão vai passando e E na hora da gravação O cara fica observando lá o clipe e tal Vou deixar aqui para vocês verem a foto do cara Para vocês verem, é muito engraçado o cara passando Vamos lá Pois é rapaziada, com certeza você não viu esse cara passando E sempre quando vai gravar um clipe em algum lugar Tem alguns intrusos que a galera fica só observando Mas é da hora isso, muito bom Gente, lembrando a todos vocês que eu não tenho nada a conta O clipe de Malu Esse vídeo aqui não tem intuito nenhum de diminuir o clipe dela O clipe está muito bem trabalhado Mas só que essas coisas assim não atrapalhou de maneira alguma O clipe dela, o clipe dela saiu muito bem trabalhado E assim, Malu tem tudo para crescer aí no gênero Ela hoje com certeza para mim É uma das maiores revelações do Arrocha É uma menina que canta bem Não se envolve em polêmica Faz o trabalho dela Então isso aí é que os sonhos gostam de ver Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês No clipe de Malu Foi no 2 minutos e 16 segundos Malu está trabalhando de frentista E você sabe que nome é que está escrito na farda Que ela está trabalhando? Se não sabia Eu vou mostrar aqui agora para vocês É a rede HG Eu vou mostrar aqui a foto para vocês observar melhor Pois é rapaziada Com certeza você nem prestou atenção nesse mínimo detalhe aí Muito bom, muito bom Cara, mas esse clipe de Malu é top demais E a outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês É nos 2 minutos e 22 segundos O cara andando com algo na mão Em direção a um caminhão Vocês viram isso? Se não viu Eu vou deixar aqui agora para vocês Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Mostrando aí para vocês Algumas coisas que vocês não viram No clipe de Malu Como eu falei para vocês Vocês comentem aqui embaixo Que vídeo é que vocês querem Que eu traga uma analisada E mostrar o que vocês não viram Lembrando todos vocês também Que não são inscritos aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like E ativar o sininho de notificações Porque assim você vai se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisle Lá você fica abrindo todos os lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no Youtube Um abraço E até o próximo vídeo